Salve, salve galera, beleza? Alex, Dex na área, bom dia, boa tarde, boa noite. Galera, vou tá falando aqui um pouquinho sobre esse último vídeo que eu testei a Bandit 1250 cilindradas do Luciano. Salve, salve Luciano! Vai acompanhando os vídeos aí meu caro, tamo junto. Galera, esse vídeo que eu fiz foi o primeiro, certo? E eu nunca fiz vídeo assim, cara. Então aí falta um pouco de experiência. Porque eu senti que mesmo que vocês tenham gostado, faltou mais informações sobre a moto, mais imagens sobre a moto, entendeu? Eu vou falar mais em si sobre a moto. Então, esse foi o primeiro vídeo. No próximo, eu pretendo e quero melhorar, certo? Próximo vídeo aí eu vou tá fazendo daqui a alguns dias. Não vou revelar de quem vai ser a moto, mas já tá conversado. E vou tá melhorando, trazendo mais informações, mais imagens sobre a moto. Andando um pouco mais rápido, porque eu andei muito pouco, né cara? Nem acelerei. E quando a gente vê um teste de moto, a gente quer acelerar um pouco. O pessoal que assiste quer que a gente acelera. Não é correr demais, mas acelerar, sentir a moto. Eu não cheguei nem 60 por hora naquele vídeo. Foi bom o vídeo como experiência, mas foi pobre de informações, beleza? Então tamo junto, vai seguindo aí. Ih, agora eu vou tá falando aqui, tô quase sem gasolina, mano. Ai, ai, ai. Vou passar aqui no posto de gasolina, mas eu tô quase, quase, quase sem gasolina. E aí, Bruno? Bom? Não é recomendável andar com pouca gasolina no tanque, certo? Mas tamo aí na luta, galera. Vou fazer um corte aqui, certo? E logo, logo eu tô de volta. Beleza? Voltando aqui, saindo do posto de gasolina, continuando o vídeo. É, tava quase sem gasolina, agora tá resolvido, beleza? Galera, e no próximo vídeo vai sair salves, certo? Eu fiz um vídeo há poucos dias pedindo pra vocês deixar nos comentários quem ia querer salve. Mas foram pouquíssimas pessoas que comentaram nesse vídeo. Na verdade, deve que dê uns 10, uns 10 comentários apenas, cara. Até achei estranho. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei os comentários desse vídeo. E peguei comentários de vários outros vídeos, certo? Então, vou tá mandando uns salves aí com mais ou menos 60 salves, mais ou menos. Se eu esqueci seu nome, não fique chateado comigo, beleza? Porque são muitas pessoas. Mas eu vou tá fazendo uma lista bacana aí de salves. Espero que vocês gostem, acompanhem, certo? Tamo junto, bora trabalhar, mas... Mais de boa. E é isso aí. Valeu, galera. Muito obrigado. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like aí, certo? Tamo junto. Grande abraço. Espere e melhoriza aí no canal, hein? Tá chegando. Valeu. Fui. Fui.